Oi gente, eu sou Maria Ferreira do blog Impressões de Maria. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Esse livro foi publicado em 2019 pela Companhia das Letras. A Djamila Ribeiro é uma importante pensadora, filósofa e feminista negra da atualidade. Ela já escreveu e publicou dois outros títulos que foram O que é lugar de fala e quem tem medo do feminismo negro, ambos já resenhado no blog, eu vou deixar o link aqui na descrição. E nesse livro aqui, em dez capítulos, a Djamila dá sugestões e dicas para quem quer inserir práticas antirracistas na sua vida. Então esse seria um livro que tem um público-alvo bem definido, que no caso seriam pessoas brancas, mas não só. Toda pessoa pode ler esse livro para aprender mais, principalmente pessoas negras também. Logo na introdução, um ponto que a autora deixa marcado é que quando a gente fala sobre racismo, a gente está falando sobre um sistema de opressão que é estrutural e que também é estruturante e que vem desde o tempo da escravidão, porque esse sistema beneficia economicamente uma população que é a população branca. Uma fala que é muito recorrente, que tenho certeza que muitos de vocês já ouviram e conhecem, é da Angela Davis, que ela diz que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, porque mesmo que você não pratique atos racistas, se você presencia um ato e não faz nada e não intervém, você vai estar sendo tão racista quanto quem está praticando. E é importante ter isso em mente, porque o silêncio, ele coopera para a manutenção desse sistema racista. Então as sugestões de práticas antirracistas que estão aqui nesse livro, elas são organizadas como se fosse num crescente. Então em cada capítulo a autora vai dando sugestões, e aí eu entendi que ela começa de sugestões mais fáceis de colocar em prática e que também exige menos desconstrução interna das pessoas que são racistas, e vai evoluindo para um nível maior de desconstrução. Vou falar aqui resumidamente sobre o que a autora fala em cada capítulo, e então vamos começar pelo primeiro, que é informe-se sobre o racismo. A primeira dica que a autora dá é que as pessoas brancas se informem sobre o sistema racista. Isso implica estudar, pesquisar, ler, assistir vídeos, assistir palestras de outras pessoas negras que falem sobre o assunto. Porque é muito comum as pessoas brancas pensarem que as pessoas negras têm a obrigação de ensinar para elas o que é racismo, o que é raça, ou explicar por que um ato dela foi racista. Primeiro que nenhuma pessoa negra tem obrigação de ser professor de pessoas brancas, porque hoje em dia, principalmente hoje em dia, a gente já tem uma gama de material para ser estudado e todo mundo pode, por livre e espontânea vontade, estudar esse material. Então não espere que pessoas negras sejam professores de pessoas brancas. Nesse capítulo também a autora fala sobre o mito da democracia racial que muitos acreditam haver no Brasil, principalmente pelo fato de que aqui, no período da escravidão, a gente não... num período e depois a gente não teve leis segregacionistas. Esse mito foi incultado principalmente pelos estudos e publicações dos sociólogos que escreveram sobre o Brasil, sobre a sociedade brasileira. E um desses sociólogos foi o Gilberto Freire, que tentou passar uma imagem de que no Brasil a gente teve uma escravidão branda, porque houveram relações entre negros e brancos. Mas essa é uma mentira, porque ele faz parecer que foi algo com sentido e que negros e brancos se relacionavam porque eles queriam, quando na verdade a gente sabe muito bem que essa mistura foi muito fruto de violência e que as mulheres negras não tinham escolha, não tinham como dizer não para ser o senhor. Algo que eu gosto nesse capítulo é que a autora chama a atenção para a importância do fato de normearmos as opressões. Então ela fala para... se a gente presencia um ato racista ou se a gente vê um ato racista, é importante a gente dizer que aquele foi um ato racista e que não foi um preconceito. Ou então a gente chama as pessoas de negras, não ter medo de falar que alguém é negro, não tentar diminuir a negritude dela, tentando embranquecê-la, chamando de moreninho, por exemplo. É importante a gente nomear as coisas como elas são. E aí nesse sentido, a gente vai para o segundo capítulo, que é Enxergue a Negritude. Nesse capítulo, a Jamila Ribeiro nos leva a refletir sobre o tipo de conhecimento ensinado e reproduzido nas escolas, pessoas, porque a norma é que seja... a norma é que seja branca, né? Que tudo seja branco, o mundo que a gente viva num mundo branco. Então desde o tempo da escola a gente só aprende a história do ponto de vista de um povo, que é o povo vencedor, que são os brancos. E a gente aprende muito sobre colonização e a gente aprende muito pouco sobre escravidão e sobre como o povo negro também foi um povo resistente, não só um povo que foi trazido escravizado. Além disso, enxergar a negritude implica aceitar que as pessoas negras podem acessar espaços de poder em que elas não estejam lá para servir. A autora dá um exemplo de que quando ela estava em espaços, assim, luxuosos, espaços que não se espera que mulheres negras estejam, estejam principalmente para palestrar ou para só viver mesmo, ela dá um exemplo de que as pessoas perguntavam se ela estava lá como faxineira ou se ela era copeira, sabe? Como se ela não pudesse estar lá sem ser para desempenhar essas funções. E ela fala que o problema não é essas profissões, porque não tem nenhum problema nessas profissões. O problema é as pessoas sempre acharem que a gente vai desempenhar esses papéis, sempre. E enxergar, e ela também fala que enxergar a negritude não é ser condensendente. É que vocês, pessoas brancas, têm que nos aplaudir e nos elogiar, às vezes só porque a gente faz o mínimo, só porque a gente é inteligente, ou porque a gente faz coisas que qualquer pessoa faz e vocês acham o máximo que nós façamos, quando na verdade a gente só está sendo normal mesmo. E aí a Jamila Ribeiro chama a atenção para a importância de se enxergar as cores mesmo, negro, branco, porque fingir que não existe diferenças raciais no Brasil não vai resolver o problema. A gente tem que encarar o problema de frente. E o que vai resolver o problema do racismo é discutir sobre o problema do racismo. E aí isso nos leva para o próximo capítulo, que é reconheça os privilégios da branquitude. As pessoas têm o costume de pensar e discutir sobre o racismo sempre focado em pensar o indivíduo negro, mas elas esquecem de pensar que o problema do racismo, que o racismo é uma problemática branca, já dizia Grada Quilomba. Ou seja, é preciso que a branquitude, que as pessoas brancas saiam desse lugar, desse lugar que ele se coloca como sujeito universal, em que os negros são os outros e que o negro é o outro porque o outro é diferente, não é igual a mim. E reconheça esses privilégios que os envolvem. E aí refletir sobre as estruturas de poder e como esses privilégios vão se perpetuando ao longo do tempo. É porque na sociedade ela se organiza de uma forma que a raça é levada em conta sempre. É uma vez que os homens brancos estão lá no topo da pirâmide de privilégio social. Então é isso, né? Homem branco, mulher branca. Homem negro, mulher negra. E aí também a gente entraria numa discussão de interseccionalidade. Mas a ideia basicamente é essa, de que a nossa sociedade se organiza de um modo a privilegiar as questões de raça e as pessoas brancas sempre vão ser as mais privilegiadas. Assim, a ideia não é que esse reconhecimento gere culpa, porque culpa não resolve nada. A ideia é que esse reconhecimento gere ações, ações concretas em prol de uma mudança significativa para que haja uma mudança mesmo no nosso sistema, nossa organização social enquanto sociedade. E isso nos leva para o próximo capítulo, que é o seguinte. Perceba o racismo internalizado em você. Pelo menos, acho que todas as pessoas negras têm uma história de que tem um amigo branco que quando é acusado de um ato racista ou tem uma ação racista apontada, ele se defende dizendo Ah, mas eu não sou racista. Eu não sou racista, eu tenho um amigo branco. Ou eu não sou racista, minha namorada, meu namorado é branco. Como se isso fizesse com que ele deixasse de ser automaticamente racista. Mas ele não percebe que esse é um ato ainda mais racista. Usar pessoas negras como escudo para se defender do próprio racismo. A Jamila também fala nesse capítulo sobre a gente prestar atenção na linguagem que a gente usa porque muitas vezes a linguagem deixa transparecer expressões racistas e ela diz que a língua está cheia de valores sociais. Por exemplo, quando a gente elogia uma mulher negra e diz Ah, ela é uma negra bonita. Como se ela não pudesse só ser uma mulher bonita. Não precisa falar que ela é uma negra bonita, sabe? Ou então quando a gente usa expressões do tipo criado mudo ou a gente fala que a situação ficou preta para falar que a coisa ficou ruim. Essas coisas que a gente tem que prestar atenção na nossa linguagem. O próximo capítulo é Apoie políticas educacionais afirmativas. E aqui ela faz uma distinção, uma diferenciação entre o que é capacidade e o que é oportunidade. E mostra que as cotas raciais é algo que ajuda a evidenciar essa diferença e que pode corrigir essa falta de oportunidade para que as pessoas tenham acesso a uma educação de qualidade desde cedo porque no Brasil a gente tem essa ideia errônea de que existe meritocracia de que as pessoas conseguem as coisas porque elas merecem ou por mérito próprio quando na verdade não. Elas só são privilegiadas socialmente. E a gente vê muito isso quando a gente pensa principalmente em educação porque tem pessoas que têm acesso a tudo enquanto tem outras que não têm acesso a nada e aí no final do ano elas têm que prestar uma prova como se partissem do mesmo lugar e elas não partem do mesmo lugar. O capítulo seguinte é Transforme seu ambiente de trabalho e aqui a Djamila vai nos levar a refletir sobre quantas pessoas negras têm no ambiente que a gente trabalha e nos fazer refletir sobre a questão do negro único. Será que nas empresas que a gente trabalha só tem um negro e que esse negro está lá para dizer que a empresa não é racista porque tem um negro trabalhando lá? E acho também que essa é uma discussão muito importante principalmente no dia de hoje que as pessoas estão ficando mais conscientes sobre diversidade e pensar que diversidade não é cumprir cota é fazer com que de fato as pessoas negras estejam naqueles espaços. Levando em consideração que Epistemicide faz com que as produções de pessoas negras e de grupos oprimidos passem por um processo de apagamento sistemático a gente chega no capítulo Leia Autores Negros que é um dos que eu mais gosto. Aqui a autora dá dicas de que se faça a leitura de produções de pessoas negras e não por uma questão essencialista de que vou ler esse livro só porque foi escrito por uma pessoa negra mas por entender e por buscar entender de que as produções de pessoas negras nos permitem com que tenhamos acesso a outras formas de pensamento a outros modos de enxergar o mundo não só uma forma branca de enxergar o mundo como eu já apontei lá no início. E ela fala uma coisa que eu acho muito verdade ela diz se somos a maioria da população nossas elaborações devem ser lidas, debatidas e citadas. Quer dizer, a gente também tem capacidade de pensar o mundo de refletir o mundo, de elaborar ideias então é isso, lê um pessoas negras não porque for ler um livro porque foi uma pessoa negra que escreveu mas lê porque entende que pessoas negras também produzem e pessoas negras também pensam. Se continuarmos só lendo, só autores brancos sem tentar mudar essa realidade a gente vai continuar tendo acesso a só uma representação da realidade e vendo só um ponto de vista. Isso me lembra muito a palestra da Shimamanda Ngozi Adichy que é uma escritora nigeriana ela deu uma palestra em 2019 no TED Talks em que ela fala sobre os perigos de uma história única então que a gente não caia nisso né de reproduzir só uma história única e que a gente possa ter acesso a outras histórias e a outros pontos de vista. O capítulo seguinte é Questione a cultura que você consome aqui ela vai falar sobre a apropriação cultural e o quanto se tem um esvaziamento de sentido por conta do capitalismo então o que se faz é pegar algo que seja significativo para uma cultura e transformar aquele algo em um objeto em algo que pode ser vendido algo que tem um valor monetário quando na verdade se a gente quer mesmo valorizar uma cultura a gente precisa respeitá-la primeiro de tudo não transformar naquilo em um item que eu posso usar ela lembrou um episódio de quando uma moça branca usou turbante e aí a comunidade negra falou muito sobre esse episódio mas a questão não é uma pessoa branca usar turbante a questão é uma pessoa branca usar turbante ou colocar dreads ou colocar tranças e não entender qual que é o real significado disso para as pessoas negras não entender que isso faz parte de uma cultura de que isso faz parte da constituição de um povo da história de um povo desmerecer tudo isso toda a história de um povo só por uma questão estética e por uma questão que não tem nenhum valor para eles e algo que a Jamila diz é que respeitar uma cultura não é se apropriar dela você pode respeitar uma cultura observando de longe estudando sobre ela você não precisa respeitar uma cultura usando essa cultura nesse capítulo a Jamila também fala sobre racismo recreativo que é um termo cunhado discutido pelo Adilson Moreira racismo recreativo é praticar racismo encoberto de humor a gente vê muito disso na televisão vê muito disso nos programas de humor em que se vale de estereótipos racistas para fazer piada e aí ela também evidencia as violências simbólicas a que atrizes e atores negros estão submetidos porque a gente vê muito disso na televisão de que os lugares que os negros ocupam e isso também nos leva a questionar quando a gente assistir alguma produção audiovisual a pensar e refletir sobre os papéis que as pessoas negras estão desempenhando e que isso nos faça repensar também o nosso consumo de cultura e o próximo capítulo é conheça seus desejos e afetos nesse capítulo a Jamila Ribeiro vai falar sobre a hipossexualização dos corpos das mulheres negras e o quanto isso coopera e o quanto isso faz com que essas mulheres sintam um sentimento de solidão uma vez que ela tem os seus corpos sexualizados apenas sexualizados elas não recebem afeto que a humanize como mulher e como mulher com sentimentos e aí por conta do racismo por conta desse racismo as mulheres negras ficam à margem das escolhas afetivas porque muitas das vezes os homens só querem se relacionar com as mulheres por uma questão sexual e nunca por uma questão emocional digamos assim então se você é uma pessoa branca que ama e se relaciona com uma pessoa negra é preciso entender-se como sujeito socialmente privilegiado e prestar atenção para não reproduzir as opressões dentro do relacionamento além disso é preciso também buscar entender a condição do outro e o último capítulo é combata a violência racial a gente sabe que tem pesquisas que dizem que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado e a gente sabe também que as políticas de segurança pública se convertem em formas do Estado prender e exterminar a população negra isso fica evidente principalmente na chamada guerra às drogas que a gente sabe que não é uma guerra às drogas é uma guerra que se converte contra as pessoas negras e pobres então você pessoa branca veja o que você está fazendo para combater a violência racial na sociedade em que você vive então é isso esses são os capítulos e assuntos discutidos no livro Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro eu tentei fazer aqui um resumo do que falo em cada capítulo mas quero deixar essa indicação de leitura para vocês é uma leitura rápida que nos agrega muito para mim não foi nada de novo porque são assuntos que eu já tive contato antes mas tenho certeza que vai ser muito agregador principalmente para pessoas brancas se eu tivesse que apontar um defeito desse livro é o fato dele ser tão pequenininho a gente chega no final e pensa mas já acabou então é isso é um livro ótimo é muito introdutório para quem quer começar a pensar e refletir sobre assuntos raciais e outra coisa que eu também gosto nesse livro é que ele é cheio de notas então tem muitas indicações de outras leituras para se aprofundar e também no final tem um tem informações sobre a autora mas não só também tem sobre os autores negros citados então aqui esse livro você vai conhecer muitos outros autores negros é um pequeno manual mesmo eu indico muito essa leitura espero que vocês gostem uma experiência que eu fiz lendo esse livro foi fazer essa leitura junto com um amigo que é branco e a gente fazia sprints de leitura que é ler por um determinado período de tempo e depois desse determinado período a gente discutia sobre o que a gente tinha lido então foi uma experiência bacana porque eu não estava ali com a professora e ele já estava aprendendo e se tivesse alguma dúvida e eu pudesse responder eu esclarecia essa dúvida e é algo que eu sugiro que vocês façam também principalmente nesse período de quarentena é que vocês leiam livros com pessoas que vocês gostam com pessoas que vocês queiram discutir depois é bom ter essa companhia mesmo que à distância e não precisa ser um livro teórico assim como esse apesar de que esse é um bom livro para ler em dupla principalmente pessoas brancas mas pode ser qualquer livro pode ser um livro de ficção pode ser um artigo ou pode ser mesmo um filme que você assista com uma pessoa e queira discutir sobre o filme depois então fica a indicação espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês tenham se interessado pelo livro e é isso até o próximo vídeo não esqueçam de curtir aqui de comentar e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito tchauzinho